Música Hey, 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 hey Your lipstick stains On the front love of my left side brains I knew I wouldn't forget you And so I went and let you blow my mind Atlantic Hotels convida você, sócio-estrador comercial, para se cuidar em um dos nossos 3 hotéis em Ribeirão Preto São eles o Comfort Hotel, o Sleep In e o Comfort In e Suites Ribeirão Preto Disponibilizamos aos hóspedes café da manhã servido no restaurante, fitness center, piscina e internet cortesia nos apartamentos Além da nossa excelente localização, o hóspede também pontua os programas de fidelidade Sócio-estrador terá 35% de desconto em cima da nossa tarifa balcão Mediante apresentação da carteirinha do clube e a RG no check-in Nossa localização é na rua Amador Bueno 1116 E o Sleep In e o Comfort Hotel no complexo do novo shopping Música 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 Música